Mais um homicídio na cidade de Tumbiara. O que foi que aconteceu? Olha, a viatura nossa estava fazendo patrulhamento no setor Vila Mutirão e quando escutaram vários disparos acontecendo naquele local. Foi onde a viatura foi para o local e visualizou o cidadão que encontrava disparando. E ao perceber que ele acabou de efetuar, ele tentou empreender fuga. Foi onde os policiais enquadrou ele e conseguiu fazer sua prisão em flagrante e apreensão da arma. A vítima, ela tinha um sócio. Esse sócio, ele é suspeito nessa ocasião? Não, a gente não pode colocar o sócio como suspeito. O que acontece é que os dois haviam um desentendimento e o sócio dele havia ido para Ituiutaba para arrumar o dinheiro para desfazer a sociedade. E, por incrível que pareça, esses autores do homicídio vieram de Ituiutaba com a intenção de, segundo eles, para arrumar serviço aqui. Só que a gente já puxou a ficha deles ali, o autor do disparo, ele já é um homicídio. Ele já tem um homicídio? Sim. E com ele foi encontrada uma certa quantia em dinheiro. Pode-se dizer que foi uma entrada por esse homicídio? Não, a gente não pode afirmar isso aí porque a gente não tem esses fatos em mãos. O que a gente pode afirmar é que eles foram pegos em flagrante efetuando o disparo contra a vítima que veio à morte. A Polícia Militar tem informação de quantos disparos foi efetuado? Foi efetuado seis disparos e, possivelmente, a vítima foi atingida com seis disparos.